Alô turma, beleza? Conte bem tudo, não me escondo da nada Estou aqui com a mesma roupa E eu coloquei esse penacho aqui Pra diferenciar, tá bom? E é isso, e eu vou ver se eu consigo É... gravar aqui o vídeo Com esse penacho Bom gente, fique rico fazendo isso Esse aqui é o nosso terceiro vídeo Fique rico fazendo isso Será que é possível ficar rico com vendas? Bom, pra ser empreendedor Você tem que ser um bom vendedor Tem que vender pra ser empreendedor A não ser que você tenha lá suas casas Lá seus espaços, seus galpões alugados Aí tudo bem, né? Que é uma boa ideia também Você comprar um espaço, um galpão Um negócio é bom você ter Pra alugar, entendeu? Aí você vai gerando capital Venda Venda Eu sou vendedor da Eudora Tá aqui na descrição O link pra loja virtual da Eudora Do Boticário Então entra aqui Não esqueça de curtir, comentar esse vídeo Compartilhar esse vídeo aqui Entendeu? Então vocês podem sim Se vocês têm muitas contas a pagar Vale a pena você ser um consultor Ou consultora da Eudora do Boticário Na RAC Tá? Tem uma porcentagem bacana aí E é isso, gente Não perca a oportunidade de vender Tá? Conheça aqui na descrição Aqui o aplicativo do Mercado Pago Onde você pode Tá aqui Você vai baixar o aplicativo mesmo Através do meu link Por quê? Porque eu ganho dinheiro E você ganha dinheiro também Aí depois você vai pegar O seu link Que você vai receber E vai compartilhando As suas redes sociais Que aí As pessoas que entrarem Através do seu link Para baixar o aplicativo Também vai ganhar o dinheiro E você também E contudo Tem também o link Do Mercado Pago Para a pessoa Para você Adquirir a maquininha Do Mercado Pago Você trabalha com vendas Que quer trabalhar Você Que precisa investir Com a maquininha Eu já dei várias dicas Informações De como você ganha dinheiro Com sua maquininha Para cartão Já falei em outros vídeos Aí Só voltar os vídeos Aí Assistir Eu tenho certeza Que vocês vão ficar Fascinados Com essa orientação Com essa dica Toda aqui no meu canal Dicas para ficar Bem sucedidos Dicas para enriquecer Dicas para Lá, lá, lá Para ser bem sucedido Para ficar lá No top Top Tênis top Guinness book TT Do Twitter Então É isso aí E é isso gente Olha Eu estou conseguindo fazer As coisas Ó, ó, ó Ó, ó, ó Tá virando Gente Só coloquei na cabeça E liguei aqui Queira ver o vídeo Tá aqui Entendeu, ó Ficou Até consertou Tá aberto Ó, ó Consertou Não cai não Passei cola Então é isso gente É Seja o vídeo Se as coisas estão Difícil Estão apertadas Agora Gente Todo mundo Precisa de um sabonete Todo mundo Precisa de perfume Todo mundo Precisa de pasta De dente Todo mundo Precisa de um hidratante Todo mundo Precisa de um batonzinho Um protetor labial Um rímel Um Levantador de cílios Entendeu É isso Todo mundo Precisa se depilar Tem a Raco Depile Raco Tá Tem Tá bom Também Lá Lá Então é isso gente Tente Vente Se torne Difícil Então é isso gente É Fico por aqui Espero no próximo vídeo Fui